O meu barco está distante Não consigo avançar O vento forte está Açoitado pelas ondas Não consigo avançar Vem me ajudar Andando sobre as águas Em meio à tempestade Vem romper com os meus medos Vem, Senhor, já estou te vendo Do meu barco agora estou descendo Pra te encontrar e ter Uma experiência Uma lição de fé Vou te adorar Poderoso Rei Vem na minha direção Me toma pela mão Coloca-me de pé Sobre as águas Vem me dá o teu olhar Não quero duvidar Não quero duvidar Não me deixa não franhar Andando sobre as águas Em meio à tempestade Vem ver com os meus medos Vem, Senhor, já estou te vendo Do meu barco agora estou descendo Pra te encontrar e ter Uma experiência Uma lição de fé Vou te adorar Vou te adorar Poderoso Rei Vem na minha direção Me toma pela mão Coloca-me de pé Sobre as águas Vem me dá o teu olhar Não quero duvidar Não quero duvidar Não me deixa não franhar O cair é teu E o levantar é teu Minha promoção Também é plano seu Pra me ensinar Para acrescentar De grão em grão De grão em grão Minha fé Vem Vem Minha direção Me toma pela mão Coloca-me de pé Sobre as águas Vem me dá o teu olhar Não quero duvidar Que o mestre não me deixa não franhar Não me deixa não franhar Me toma pela mão Me toma pela mão Coloca-me de pé Sobre as águas Vem me dá o teu olhar Não quero duvidar Mas não me deixa não franhar